Olá, bom dia! São 11 horas e 32 minutos em Manaus. A partir de agora você está ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Seja muito bem-vindo você da capital e do interior, que todos os dias está juntinho conosco fazendo essa rede de informação do seu bairro, do seu município e das comunidades que todos os dias recebem o Sinal da TV em Tempo e nos ajudam a fazer o programa. Mais que rapidamente, também vou dar um bom dia muito especial para a rainha das comunidades. Está sendo intitulada assim, viu, Márcia Lá de Mar? Eita! Bom dia, Amaral! Bom dia, Amaral! Ótimo dia para você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela sua audiência. 11 horas e 33 minutinhos e a gente vai estar aqui pelos próximos minutos aí, juntinhos, fazendo o programa. Gostou do título, Márcia? Ô, Amaral, eu gostei. Rainha sempre é bom, né? Da comunidade, então. Uhul! Uhul! Show de bola! Mais palmas! É isso aí, adorei, viu, Amaral? Tomara que eu não seja destituída nunca, Amaral. Imagina! Você sabe que, ainda que fora do trono, não se perde o título, né? Me pergunta quem é o rei da comunidade. Não sou eu, pode ter certeza. Tu é, Amaral, o rei da comunidade, Amaral. Tu é o rei da minha vida até lá em casa. Deixa eu falar. Olha só, gente! 11 horas e 34 minutinhos. Você pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar aqui do nosso agora impresso de hoje, destacar aqui a manchete que foi notícia ontem aqui no programa da comunidade. Quadrilha assalta a casa de ex-prefeito na Ponta Negra. A gente destacou aqui. Foi muito comentado pelo Amaral Augusto, principalmente pela falha de segurança que tem nos fundos do condomínio. Precisa ser atentado com relação a isso, para que não se torne uma prática comum essa invasão aos condomínios aí de toda a cidade, que não é a primeira vez que acontece, né? A gente também destaca travesti estrangulado em terreno baldio. Mas o destaque mesmo do nosso agora impresso de hoje, Amaral Augusto, volta aqui para mim, é o resultado da promoção Semanas Premiadas. É, eu estou muito bem acompanhada aqui com a Ganhadora da Semana. Ontem eu mostrei uma relação de ganhadoras das semanas anteriores e a premiação de cada um deles também. E a pergunta da semana, quem vai me dizer aí é a Aline Nobre, que é a gerente de marketing do grupo. Aline, qual foi a pergunta da semana passada? Oi, Márcia. Que bom ter de volta você por aqui. Oh, estou de bola. Essa alegria faz falta. A pergunta que a Juju, na verdade, a Juliana, né, respondeu foi, qual o personagem de desenho animado que ela mais gosta? Quem ganhou foi a Juliana, que tem cinco aninhos, e quem vai aqui representar a Juliana é a mãe dela, Miriam, que mora lá no Valparaíso, Jorge Teixeira. Tudo bom, Miriam? Tudo. E aí, cadê a Ju? Bom, ela não pôde vir, né? A Ju ficou em casa, né? Não pôde vir, não tem problema nenhum, não, porque tu já vai levar o presente dela. Sabe qual foi a resposta da Ju? Não sabe, porque quem ajudou a Ju foi a tia, né? E olha só a resposta da Ju, qual foi a resposta, Aline? Qual era o personagem, né? E ela falou que o personagem era a Dora Aventureira, porque ela ajuda os animais e as pessoas. Olha, a pergunta da Juliana foi, qual o personagem de desenho animado que você mais gosta? E a Ju respondeu, Dora, porque ela ajuda os animais e as pessoas. É a Dora Aventureira. Eu tive, claro que, a pessoa só lembra da Xirra, do Rimei, né? Thunder Cats. Não sabe quem é a Dora Aventureira. Aí eu tive que perguntar da Ingrid. A Ingrid já procurou lá e me explicou direitinho, eu ouvi lá. E a Dora Aventureira é aí uma personagem que ajuda realmente os animais, protege os animais e ajuda as pessoas. E a Ju é fã da Dora Aventureira, é isso, Miriam? É verdade. Assiste todo dia? Assiste. Todos os dias ela assiste. Tudo junto com ela, né? Porque a mãe tem que participar, né? Isso. Agora olha só a bicicletona que a Ju ganhou, que só tem cinco anos. Vai fazer o que com a bicicleta? Ainda não sei. Ela não cabe da bicicleta, né? Não. Mas a gente já sabia que ela não ia caber, né? E aí, o que foi que a gente de marketing preparou? Semana das crianças, a gente não podia deixar de aprontar alguma, né? Cadê a bicicleta? Então, a Ju vai ganhar a bicicleta do tamanho dela. Uma bicicletinha. Tá aí, ó. Cadê a bicicleta? Daí tá trazendo a bicicletinha. Você não sabia que ela ia levar a bicicletinha, né, Miriam? Então, essa semana, Márcia, duas bicicletas, em função da Semana das Crianças, então... A pessoa é lesa, fica toda arrepiada, né? A pessoa é lesa, a Mara Augusta, a pessoa é lesa, né? Aí fica toda arrepiada aqui. Não sabia porque a Miriam disse que provavelmente ia ter que... Não sabia ainda o que ia fazer com a bicicleta, mas ia ter que vender porque a Juliana não cabia na bicicleta. Mas agora a Ju vai nessa lacada. Ah, nessa pequenininha ela dá. E ela já sabe andar de bicicleta? Ela sabe. Já sabe? Sabe. Então já pode ir tirando as rodinhas, viu, Miriam? Compre o Jornal toda semana? Todo dia. Todo dia? Todo dia. E vai participar da próxima semana? Vou, sim. Então vamos saber qual é a frase da próxima semana. Olha só, a Aline Nobre vai separar aqui. Você que gosta aí de ganhar muitos prêmios, semana premiada do Agora Impresso, continua, viu? E na próxima semana, olha só qual é a pergunta. Na verdade é dessa semana, né? A frase que a Miriam ganha hoje é referente à semana passada. E agora nós estamos na frase que está rodando essa semana para premiar na semana que vem. Na próxima sexta. Na próxima sexta. É a seguinte. Qual seria o presente dos seus sonhos? Ainda em relação ao mês das crianças, né? O presente do dia das crianças e por quê? Então preenche, a gente reforça toda semana que essa promoção, ela tem o objetivo de criatividade. Então não basta só responder, assim como a Juju fez lá, filha da dona Miriam. Ela não basta só responder nome e endereço. Precisa ser de cunho criativo. E aí nós temos uma comissão julgadora, Marcinha, que define qual é o ganhador da semana. É, é para poder treinar aí a criatividade. Vou falar uma coisa. Diz a Maral. A Miriam, que é a mãe da Juliana, é lá do Jorge Teixeira do Valparaíso. E a gente tem uma audiência enorme lá. Aproveito para mandar aquele beijo especial. Posso mandar um beijo peixinho? Pode, claro. Segura aqui, Miriam, por favor. Vou mandar um beijo peixinho, coração explode, especial para a Ju, né? Que é a garotinha de cinco anos aí, está em casa assistindo. Está em casa. Aí dela se não tiver, hein, Miriam? Bota ela de cachê com o dedo levantado no canto da parede. Não coloca não, hein? Vamos lá, gente! Ju! E todo mundo lá do Valparaíso, do Jorge Teixeira, mais um beijo peixinho, coração explode, caprichado. Sintam-se beijados por todos nós aqui da equipe, viu? Beijos dados, Amaral Augusto. Beijos dados. Muito obrigada aí, viu, Miriam, pela participação. Venha sempre por aqui. Aline até semana que vem, né, que vai estar aqui. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Não sai não, peraí, peraí, peraí. E você aí do outro lado, 11 horas e 39 minutinhos, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta com os destaques do programa da comunidade de hoje. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho